Que horas querendo chegar mesmo? Era pra chegar às duas e meia da manhã. Eu não dormi. Tô aqui esperando você chegar em casa desde as duas e meia da manhã. O cara tem um show, o cara tem um show, olharam três horas. E eu com isso, ótimo que vocês se divertiram. Porque vai ser a última festa do ano. Fala pessoal, tudo bem? Bom, gente, como vocês viram no vídeo anterior, as meninas fizeram uma festa lá na cafeteria, convidaram os amigos e ninguém apareceu. E a gente ficou com muita dó delas. Partiu meu coração. Então a gente resolveu fazer uma festa surpresa pra elas. Por causa do tempo, né? Choveu demais, tava muito frio, daí não foi ninguém. A gente resolveu fazer uma festa surpresa pra elas, pra ver se ela alegra a vidinha delas. A vidinha delas, triste, tadinha. Não, mas ela ficava muito triste. Então a gente vai fazer uma festa surpresa pra elas agora. Não vê até que elas saíram. Vamos organizar aqui. Vamos começar a organizar tudinho aqui e vamos mostrar pra vocês. Enfeitar e a gente já mandou a mensagem pros amigos. Os amigos já confirmaram que vêm. Hoje tá um dia lindo, então não tem porquê. E se eles não vêm de novo? Ah, daí pode abandonar os amigos, né? Bom, então vamos organizar a festa. Gente, a gente comprou uns balão, umas coisinhas aqui pra organizar aqui pra elas. Aí a gente mandou um comitinho pros amigos, como eu já havia dito, e os amigos todos confirmaram. Tomara que eles venham mesmo. Ah, homem! É pra enfeitar o negócio, não eu. Morri. E vai ser em chuva, então não tem folha demais lá. Nossa, tá feita! Gente, então, eu terminei de decorar. Você terminou? Não, sim. Ah, sim. Você terminou. Você fez tudo sozinho. Então, daí a Josi me ajudou um pouquinho, daí eu terminei de decorar tudo. Bom, enfim, vocês viram como ficou lindo. O Rudine aí, a única coisa que ele fez foi cortar as fitas pra colocar os balão, porque se fosse deixar por ele, tava tudo uma bagunça, tá? A grisalinha tão aqui, daqui a pouco vamos esperar o pessoal chegar, pra gente subir com o bolo, com o refrigerante, como tá muito calor aqui hoje. Então, de verdade. Lângula de verdade, louco! Tô fazendo a parte da munga do lado, né? Como tá muito calor, a gente vai deixar pra colocar o bolo depois. Pra não derreter o bolo e não esquentar os refrigerantes. Gente, comentei o que eu faço com ele. Dá um surdão no pé do ouvido? Tem gente que entende só em sinais. Você tá aqui só me atrapalhando, homem. O dia inteiro eu tô fazendo tudo que fazia. Você vai fazer tudo isso? Você fez tudo isso, você vai ver. Eu já volto com o bolo e a hora que o pessoal chegar, eu vou gravar pra vocês. Gente, eu acho que dessa vez deu certo a festa, porque pelo menos veio uma galera, né, gente? Conseguiu trazer todo mundo aí. E agora vamos ver se tá todo mundo preparado com o 17 das balinhas. Vamos fazer a festa hoje, daqui a pouco elas tão chegando. A gente vai, como é que vai ser? Vai esconder eles? É, vamos esconder eles, né? Porque tu tem conta, deixa com eles, ó. Não é só se abaixar aqui. Capaz, não cabe a gente abaixar aqui, ó. Tá bom, a gente vai achar um verzinho pra esconder eles. Só que nós dois não vamos participar da festa. Mas não? Não, só os amigos. É só a gente não ouvir? Só a gente não ouvir, né? Os velhos não podem, a gente pode poder comer as coisas. Não, a gente só paga, a gente não come nada. Então vamos pra festa, já já elas tão chegando. Não acredito que elas vão fazer 17 anos, que daqui a mais um ano elas fazem 18, daí não vão mais ficar em casa, a gente vai poder ficar sozinhos. Mentira, gente. Brincadeira, brincadeira. A gente ama muito elas. Elas estão crescendo de idade, de maturidade, porém esquecer do tamanho. Tô pequenininha ainda. Mas você veja bem, né? 17 anos. O tempo passou, o tempo voou, né? Voou. Parece que era ontem que eu tava amamentando as duas no meu colo. Você era até novinha, né? Aquele tempo ainda. Eu ainda sou novinha, palhaço. Oxê. Tô plastificada, mas novinha. Então é isso, filhas. A gente está aqui pra desejar os parabéns pra vocês. Muitas felicidades. Feliz 17. Amanhã, amo muito vocês. E agora, daqui pra frente, cuidado. Tá chegando os 18, não vão fazer arte pra não ser presas. Eu não vou visitar ninguém na cadeia. É verdade. Depois dos 18, ó, vai, vai. Beijão. Beijo, amo vocês. Bom, gente, não sei muito o que falar, sou meio ruim com palavras, mas primeiramente eu queria desejar um feliz aniversário pra vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês sempre. Eu tenho muito orgulho das mulheres que vocês estão se tornando. E saibam que eu vou estar sempre aqui pra tudo que vocês precisarem. Eu só tenho a agradecer por tudo que fazem e já fizeram por mim. E é isso, gente. Eu amo muito vocês. Que vocês aproveitem muito o dia de vocês, porque vocês merecem. E é isso, gente. Um beijão. Oi, meus amores. Eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário pra vocês. Que agora é 17 anos, vale o que dá 17. E ano que vem tem 18 que a gente vai sair dirigindo pra mim. Mas enfim, meninas, eu sou muito grata por vocês. Por tudo que vocês já fizeram por mim. Por sairem sempre aqui comigo. 6 anos de amizade. E é isso, um beijão. Eu amo muito vocês. E feliz aniversário que a gente possa comemorar muitos e muitos aniversários ainda. Beijão. Ai, gente. Tô muito feliz de estar aqui. As meninas, minhas primas, que eu peguei no colo, né? Sou 10 anos mais velha que elas. Mas nem parece que a gente tem uma publicidade muito grande. Não só de primas, como amigas. E eu amo muito essas meninas. Muito feliz em estar aqui. Um beijo. Amo vocês e podem contar comigo sempre. Oi, minhas lindas. Tudo bem? Vi aqui desejar um feliz aniversário pra vocês. Continua sendo essas meninas incríveis, cheia de energia, maravilhosa. Desde a primeira vez que eu vi vocês, eu já me encantei. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Oi, meninas. Tudo bem? Passando aqui, ó. Pra mandar um beijo pra vocês. Desejar feliz aniversário. Que Deus abençoe sempre vocês. Já estão fazendo 17, ó, mano. Ano que vem 18. Já pode casar. Pode, José. Enfim, mandar um beijão pra vocês. E desejo tudo de bom pra vocês sempre, tá? Isso aí, pessoal. 17 das Marias. Tipo, cara, que incrível. Realmente, eu admiro muito elas. Conheci elas, na verdade, admirando o trabalho. Elas que me inspiraram. Elas que foram uma ponte de inspiração pra eu começar a gravar também. Então, eu admiro muito elas. Elas são pessoas incríveis. Foi muito bom ter feito parte da vida delas até agora. E logo, logo elas vão estar maior de idade. E a gente vai pra muito roder junto. E vai ser muito da hora. Então, parabéns, meninas. Tudo de bom aí nessa carreira de vocês. Sucesso. E tamo junto. O que precisarem de mim. Fechou? Meninas, é com muito carinho que eu venho aqui passar uma mensagem pra vocês. Eu agradeço muito por ter vocês aqui na minha vida. As oportunidades que vocês vêm abrindo, certo? Que nem o João falou. É muito legal ver alguém que você admira e poder conviver, sabe? E é uma inspiração sem fim. Vocês são sensacionais. Não só pra mim. Mas vocês são inspiração pra muita gente. E pô, 17. Daqui a pouco já vem 18, 19. E a vida é longa pra ser vivida. E vai vir muita coisa pela frente. Até agora, valeu. Viu? Eu acabei de falar a apresentação dela. Mas ela tá tão perto. Ela tá chegando. Então, todo dia em silêncio, tá? Assim que elas chegarem, eu vou pedir pra vocês se esconderem. Vai colocar acho que todo mundo no quarto. É. É melhor. E daí a hora que a gente vai falar, parece que a gente vai fazer uma festinha só nas quatro. Eu, eu, a Josi e ela só. E elas vão ficar, acredito que elas vão ficar, acredito que elas vão achar pra ele ser gráceo. Tá só o pessoal. Não é? Aí a gente pega, vocês sabem, todo mundo e vai. Vai dar bom. Vai dar bom. Legal. Vai dar bom, né? Tá ligando. Vixe, mãe. Vixe, vai, calma. Oi, filha. Pai, abre aqui que a gente chegou. Chegou aonde? Abre aqui o portal. Aonde? Aqui, é em casa. Abre o portal. Chegou em casa, já? Sim. É. Só um minutinho que eu tô aqui em cima e eu já vou achar o controle. Já desço aí. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.